Feliz é aquele que segue a Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a luz Todo aquele que segue a Jesus, tem no seu caminho uma divina luz que te guia Direção defensiva e solidariedade Direção defensiva, gentileza e solidariedade Programa Bírio Petra Mali, pedalada do autista Hoje 7 de abril, uma pedalada aqui, que é o pedal azul Em prol do autista em Dourados e todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil também Fundação e Programa Bírio Petra Mali, não apoia o evento com estrutura de hidratação Gratuita ao atleta Já são 302 eventos apoiados em 10 anos de estrutura gratuita Ok pessoal, estamos juntos Está tomando um malte de Xtreme aí? Experimenta, vem Está ok? No calor ele exige hidratação Demais, muito Estrutura Bírio Petra Mali, está de parabéns? É, vem, um abraço Você sempre, até isso Ok, estamos juntos Daqui a pouquinho, a largada aqui Edilson? Oi? Já vai largar a pedalada, uma pedalada para chamar a atenção do pedal azul para o autista Isso mesmo, hoje é consciência do pedal autismo, pedal azul aí em prol deles, ok? Pedal livre apoiando a Bírio Petra Mali Todo aquele que segue a Jesus tem no seu caminho uma divina luz que te guia Está largando, está largando? Está largando Estamos juntos, estamos juntos pessoal, largando a pedalada aqui É nóis, é nóis, é nóis Vamos lá, pedalada do autista Centro de Dourados, dia 7 de abril Pedal livre, a Bírio Petra Mali A AGD, Associação dos Amigos dos Autistas de Dourados Com toda a galera, estamos juntos Dá um sorriso aí, dogão Então, e a casa do autista, cada um ajuda o outro, né? Ô, Josimar, quando está no vermelho tem que... Tem que parar Tem que parar, né pessoal? A AGD, Associação dos Pais e Amigos do Autista da Grande Dourados Estamos juntos, Edilson? É isso aí, Abírio, estamos juntos Olha lá, sinal verde Vai Vem? Vem embora, vem embora Pode vir, pode vir Uhul, é nóis É nóis É nóis Esporte é bom? Ótimo E pedalar? Melhor ainda Melhor ainda, né? Tamo junto? Tamo junto Tamo junto, vambora Saiba mil, ele quer te abraçar Dizer que você é importante, especial Jesus é muito legal Jesus é muito legal E é feliz Aquele que segue a Jesus Edinho é Fátima do Sul Presente na pedalada azul do autista É isso aí, Abírio Vemos lá de Fátima do Sul É meu amigo Reinaldo Prestigiar mais um evento aí Que você sempre está apoiando a galera aí do pedal Da região Dourados Toda região A gente vem prestigiar esse autismo Que é uma coisa muito importante, né? Que a gente sempre tem que estar dando atenção A essas pessoas especiais Tamo aí, marcando presença aí, cara E parabéns por você estar sempre apoiando aí o pessoal do pedal E essas suas iniciativas que você tem Pedalada do autista Pedalada azul em Dourados Pessoal, eu vou mostrar agora O Alisson, olha lá A bicicleta dele faz um barulho Um barulhinho Legal que é Na verdade é uma coisa que as crianças já fazem na bicicleta Ah, eu acredito que é uns 50 anos aí, né? Ô Alisson, o que você colocou ali Para fazer barulho na bicicleta? Uma tampinha A tampinha de plástico? É E o que que essa tampinha de plástico faz de barulho E faz parecer com a bicicleta? É Uma moto Faz barulho de moto mesmo? Sim Rapaz, e faz mesmo barulho de moto, né? Faz E é legal? É Faz barulho igual de? Moto E acelera aqui, ó Olha lá E o barulhinho, olha lá, pessoal E é Jesus O caminho, a verdade e a luz E é Jesus O caminho, a verdade e a luz Como que é seu nome? Leila Leila, você pedala há quanto tempo? Ah, eu pedalo assim só esporadicamente Ah, ele é, gente? É, o Alt-T30 Ah, é? Jesus te chama, meu amigo, meu irmão pra te salvar Muito bom Muito bom Hoje você pedalou em prol do Autista E chamar pra essa causa importante Sim Isso aí Estamos apoiando? Estamos apoiando Nome completo? Neila Daniela Araújo Siqueira Ok E é Jesus E é Jesus O amigo verdadeiro e fiel Seu Chico Seu Chico, pedalada do Autista E o projeto que eu achei muito bacana Que é a coleta do lixo lá Que é o projeto coletando a Bíblio Petro Amado Isso Que legal, cara Esse material todo aqui, ó Ele é perdido no aterro sanitário de Dourados Material que pode ser comercializado E virar investimento na educação Então é isso que o projeto coletando a Bíblio Petro Amado Tá fazendo Então A gente vai entregar simbolicamente aqui O material escolar pras crianças Entregou reciclado Material escolar, né? É lixo que tá virando renda Pra material escolar e esportivo gratuito a crianças Então, ó O bacana de tudo isso Que além de atender a necessidade da nossa instituição com ele, né Vai tá também beneficiando ao município Que tá deixando de gastar com a coleta do lixo Parabéns, cara Que muito bacana a mesma sua ideia, tá? E o lema vai ser o seguinte Se você quer ajudar o autista As crianças de Dourados Nós queremos apenas o seu lixo reciclado Só isso que nós necessitamos Vamos ajudar a entidade de Dourados É nóis Tamo junto, seu Chico É nóis, hein? Fechou Parabéns, Abelhão E nós tamo junto, misturado Obrigado, cara E aí, Abelho Tá na boia? Tá na boia Aí sim, hein? E é feliz Aquele que segue a Jesus Que delícia Porque ele é o caminho, uma verdade e a luz Tchim, tchim Esse brinde é o brinde pra a gente ter muito amor pelo autismo, é isso? Isso, com certeza Muito Tamo junto Com certeza Sempre E é feliz Aquele que segue a Jesus Porque ele é O caminho, a verdade e a luz Jesus Vocês já pintaram ou vão pintar ainda? Pintei Já pintou? Já Mostra pra mim aqui, Abelho O que você pintou aí? Um arco-íris Um arco-íris? Quantas cores tem esse arco-íris? Eu não sei Posso contar pra você? Então vamos lá, ó Amarelo, vermelho, verde, azul e cor de rosa Quantas cores deu? Não queremos De novo De novo, ó lá Amarelo, vermelho, verde, azul e cor de rosa Quantas cores deu? Faz com a mãozinha É nóis Toca aqui agora Aí, tamo junto Programa Abelho Petra Mali Aqui no pedal azul O pedal do autista Pessoal, e tem uma fila aqui, ó Tem uma fila aqui Pra quem ainda não fez, né? Você já fez desenho? Já fez desenho? Já fez desenho? Não O que você vai desenhar? Uma borboleta Uma borboleta onde? Aqui Na mãozinha? Num punho? É Deixa eu tirar um pouquinho da mesa pra ver Arco-íris aqui Então, peraí Deixa eu entender Vai ser uma borboleta na mão direita Né? E um arco-íris na mão esquerda É isso? É E você que escolheu esses desenhos? Então toca aqui É nóis Mas olha aqui, menino Nói, Deus Enganou nóis, né? Pete, né? Wills O amigo verdadeiro e fiel Ana Cláudia Hoje um dia pra chamar a atenção pro autismo Hoje é um dia de conscientização A gente, que é Nós somos a AGD Fazemos um trabalho todo ano De conscientização da síndrome, né? Do que é o autismo O que ele precisa pra Pra o tratamento do autismo Então a gente vem pra cidade Veste azul Pra conscientizar a população Sobre a síndrome E a vovó Elisa Fica o que com os netinhos? Muito beleza Como que é seu nome? Ana Lara E o seu? Lama Ana, o que que você pintou no rosto? Uma borboleta e o coração E você? Uma banana e uma agulha Tá bonito? Sim Porque ele é O caminho, a verdade e a luz Abelha, eu queria deixar aqui o meu agradecimento Por você estar aqui nos ajudando E agradecer também as empresas que estão te apoiando também Porque é muito importante esse trabalho que você faz Todo aquele que segue a Jesus Tem no seu caminho Uma divina luz que te guia Noite e dia Muito bom Esse é seu, esse é seu Você tomar Ana Cláudia Esse energético Da estrutura Viro Petramali Ele tá muito gostoso Por um motivo que se compara ao tipo Qual é? E o amor A nossa campanha é voltada para o amor ao próximo, né? Ok, tamo junto Tamo junto para que os eventos tenham estrutura E a campanha do esporte sem dó Só na boia Só na comida Só, né? Porque o atleta hoje tem atleta que usa droga pra se beneficiar, né? Deixa uma mensagem pra esses atletas dopados Gente, vamos participar de esporte Vamos viver uma vida saudável E vamos apoiar a AGD aí Ok E o atleta, ele é um ótimo exemplo de uma criança Com certeza Nome completo seu? Ana Cláudia Preto Você é diretora da? A AGD Associação de Pais e Amigos dos Altistas de Dourados A tristeza não está presente A infelicidade se encontra ausente O Senhor Sou amor Tá gostoso? Uhum Obrigada Oi? Obrigada De nada Pra vocês a estrutura Como que é seu nome? Thomas Ô Thomas, e o que que tá escrito aqui no seu copo? Autismo Mostra pra mim E é gostoso tomar água num copo com uma mensagem tão bonita Pois meu amigo preste muita atenção Jesus te chama meu amigo, meu irmão pra te salvar Ô Abílio, esse copo do autismo aí, cara, é tão bonita A ele pra mim Doa a ele pra mim Você quer ele? Sim, com tanta certeza É nóis, é nóis Tá lá na minha estante, beleza? Obrigado E é Jesus O amigo verdadeiro e fiel E é Jesus O amigo verdadeiro e fiel Apoio o Abílio Petra Malho Ao autismo Foi feito Com Muito Amor É nóis, tamo junto, pessoal Delícia E aí, galera do autismo, tamo junto? Tamo junto, Abílio É nóis, esporte sem dó, pingue, só na boia E muito amor ao autista do Mato Grosso do Sul Tchau, tchau Tchau Jesus Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Vem mais forte Vem mais forte, ó meu senhor Que me cura por amor Oi Oi Então toca aqui Eu também quero fazer arte Pum, pum, pum Veja agora o evento de número 304 Apoiado pela estrutura de hidratação e alimentação gratuita Abílio Pietra Malho É claro, você não pode perder Até isso aí, Anísio É isso aí, Abílio Dia 21 Inicia a segunda ultramaratona solidária Em prol da casa Novo Olhar do Pastor Cido Vai iniciar às 7 horas da manhã Até às 19 horas 12 horas de corrida solidária Inscrições com valor simbólico Trazer um quilo de alimento não perecível E reciclados Somente bateria de veículos usadas E latinha de alumínio Venha correr com muita estrutura gratuita Ser solidário Gerando educação e meio ambiente limpo em todo o MS É dia 21 de abril, sábado Com largada simbólica às 7 horas da manhã Na pista do Imaculada Aí pessoal, programa Abílio Pietra Malho No apoio a mais um evento com estrutura gratuita ao atleta Totalmente por parte do Abílio Pietra Malho E seus colaboradores Tudo com isotônico, fruta, água, gelo Tudo para o atleta Para toda a festa ficar perfeita Contamos com vocês 12 horas Cada um faz a sua realidade Meia hora, 20 minutos, 10 minutos O atleta, a pessoa interessada faz seu tempo Nós estamos lá para correr junto com vocês Das 7 da manhã às 19 Apoio Parceiros Abílio Pietra Malho Com esporte, lazer, educação em todo o MS Gráfica Dourados Gelou O rei do gelo de dourados Só frutas Atacadista Josi Machimanski Não ao doping Serlink Gabi Andrade A estrelinha do MS Supermercados Chama Probike Total açaí E autoescola padrão Segunda ultra maratona Solidália de Dourados Realização Dinossauros Grupo de corrida de rua Abílio Pietra Malho E Casa de Reabilitação Novo Olhar